Boa tarde, vamos deixar a câmera ligada. Vamos ver a câmera. Isso. E aí, Lapine? Hoje, tia, foi umas três horas antes da aula. A gente ficou quase duas horas jogando mini-work na Lapine. Ah, é? Duas horas nada, só uma. É, mas foi bastante tempo. Sofia, vocês precisam deixar a câmera ligada, isso. Tá? Pra deixar mais de saber quando vocês estão em dúvida. Pronto, pessoal. Pode passar uma coisa? Pode. Uma caixinha. Que legal! Ah! Tipo um estojinho? É, pra guardar o meu Shopkins. Ó. Legal. Reutilizou. Muito bem. Meio ambiente agradece. O que é essa caixinha aqui? É a caixinha da mamadeira da minha irmã. Ah, elas realmente são durinhas, né? Oi, tudo bem, pessoal? Oi. Que paz do que eu aprendi de matemática? Nós paramos na página 28, Duda. Vamos finalizá-la hoje, tá? Antes da gente iniciar, é aula de matemática também, tá? Já mais separou umas charadinhas aqui. Quero ver quem vai adivinhar. Hoje eu vou fazer pra vocês adivinharem. Na próxima aula de matemática, cada um vai trazer uma charada pra Tia Maís adivinhar. Que seja diferente dessa, tá bom? Tia, eu posso imprimir? Pode o quê? Imprimir na impressora? É só uma. A charada. Pode, só uma, hein? Pode sim. Próxima aula. Não é obrigatório, não. É quem quiser. Eu sei que o Davi tem um livro aí com um monte de charada, né, Davi? Tia, eu posso ir no banheiro rapidinho? Pode. Vamos à primeira charadinha, então, do dia, hein? Presta atenção. Não é quanto, só uma? Pera. Quem souber, levanta a mão pra falar. Vamos lá. No meu jardim existem cinco pés de tomate, um pé de abacate, dois de banana. Quantos pés eu tenho no total? Quem sabe? Repete, tia. Repeti. Ei, Melissa. No meu jardim existem cinco pés de tomate, um de abacate, dois de banana. Quantos pés eu tenho no total? Oito. Oito? Não, é? Dois. Dois por quê, Davi? Porque a gente tem dois pés. Ah, certinho. Dois pés. Quantos pés eu tenho? Eu tenho dois só. Tá bom. Então, assim, quantos pés de plantação de vegetais eu tenho que... Quantos pés eu tenho? Dois pés. Muito bem. Próxima charada. O que foi que uma calculadora respondeu quando perguntada sobre como ela estava passando? Tia, fala de novo, porque eu não tenho direito, porque eu vou... O que a calculadora respondeu quando alguém perguntou para ela como ela estava passando? Repete, Tia, eu não entendi. O que a calculadora disse quando alguém perguntou para ela como ela estava passando? Nada, porque a calculadora não fala. Presta atenção, a charada. O que vocês fazem na calculadora? Calcula. Calculando. 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 Calcula de que maneira? O que vocês usam para calcular? A calculadora. Ah? Só números? Números. Estou usando a calculadora. O que você coloca para fazer? Mais ou menos. Ah, fala, Leana. O que a calculadora disse? Que ela está mais ou menos. Aê! Isso aí. Como que ela está? Mais ou menos. É charadinha, gente. Só para retirar um pouquinho. Próxima... Vamos lá. Próxima charada. Nossa, porque eu acertei. Eu acertei. Eu nem sabia que eu tinha acertado. Ah, porque amanhã foi a Maluninha também que falou. Há um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? De um pato. Sim. Então... Vou repetir. Vou repetir a charada, hein? Presta atenção. Um pato. Há um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Quatro. Três. Três. Quem falou três? Eu. Eu. Isso. Que entra aí, Davi. Isso aí. Três. Ó, há um pato entre dois patos. Então, o pato está aqui. Tem dois patos. Um na frente e um atrás. Três patos. Outro pato aí é o mesmo. São os mesmos. São três patos. Muito bem. Próxima charada. Vamos colocar os neurônios aí para funcionar, hein? Há cinco passarinhos em um galho de árvore. Uma pessoa atira em um deles. Quantos passarinhos sobraram no galho? Tem cinco. Tem cinco? Quatro. 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 Cinco. Porque ele acertou no galho. Não. Depende de quatro. Atirou aí um deles. A charada fala. Três. Não. Depende. Um. Há cinco passarinhos pousados no galho de uma árvore. Uma pessoa atira em um deles. Quantos passarinhos ficam? Nenhum. Nenhum. Pois os outros se assustam. Nenhum. Pois os outros se assustam. Isso aí. Eles vão. Eu já vi essa charada. Eu tenho um livro de 366 charadas e tem essa. É legal. É isso aí, ó. Eles voam, gente. Atirou aí uns outros, ó. Perno pra que te quero, como diz o outro. Ok. Próxima. Essa daqui é difícil, hein? Ó. De acordo com a sequência, presta atenção. Dois. Dez. Doze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E dezenove. Qual é o próximo número? Número. Vinte e um. Presta atenção. Ó. Não é a sequência numérica, não. Deixa eu mais apagar aqui. De acordo com a sequência. Ó. De acordo com a sequência. Presta atenção. De acordo com a sequência. De acordo com a sequência. Trinta. Dois. Dez. Doze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E dezenove. Tá no quadro, ó. Qual é o próximo número? Trinta. 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 Essa você tem que queimar neurônios, hein? Tem o número. Trinta. Trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peraí, peraí, peraí. Só por aqui, Lavínia. Lavínia. Fala, Tiago. É o número que começa com D. Porque todos os que estão aí começam com D. Então é o número que começa com D. Aê. Ó. Dois. Dez. Doze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Tiago matou a charada. Mas qual é o próximo número que começa com D? Dez. Duzentos? Duzentos, Cecília. Duzentos. É o único que eu pensei com D. Duzentos e um, duzentos e um. Isso. Porque se tem um, se tem dois, não tem. Dois. É interessante essa charada. Dois, dez, doze. Tiago matou a charada que começa com D. E você falou que é duzentos. Legal. Última charada. Aham. Última charada. Mas eu não lembro. Aham. Fala assim. Não, é penúltima. João tinha nove carrinhos. Ele emprestou um deles ao seu amigo Arthur. Quantos carrinhos ele tem agora? Nove. 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 Porque ele emprestou. Porque ele emprestou e o amigo vai devolver. Isso. Ele não deu o carrinho. Então, ele continua com nove. Ele só emprestou. Isso aí. A outra é fácil, hein? Deixa agora o colega que não falou ainda. Caminhando ao fim da tarde, uma senhora contou vinte casas em uma rua à sua direita. No regresso, ó. Regresso é volta. Na volta, ela contou vinte casas à sua esquerda. Quantas casas ela viu no total? Quarenta. 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 Vinte. 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 Porque ela estava de lado diferente. Ela contou vinte. Que era direita. Era o que eu ia falar. Só que o meu trabalho. Vinte casas, pessoal. Ó. Quarta-feira. Vocês vão escolher uma charadinha pra perguntar pra Tia Maísa. Aí, se eu não souber, os colegas respondem. Não pode ser muito difícil, não, hein? Tem que ser fácil. Igual essas aí. Igual essas aí. Combinado? Pronto? Então, como nós já matamos as charadas, vamos à atividade agora, ó. Aqui nós paramos na página vinte e oito, na questão seis, não foi? Todas vocês, página vinte e oito, questão seis. Paulo Davi, deixa a sua câmera ligada. Pronto? Pronto? Tia, porque a internet dele tá ruim. Ah. Não desliguem as câmeras não, tá bom? Isso. Então, nós paramos nessa questão, na questão seis. Aqui, represente como você poderia pagar uma compra de trinta reais usando quatro cédulas. Quais foram as cédulas mesmo? Dez. Duas de dez e duas de cinco. Duas de dez e duas de cinco também. Então, presta atenção. Tia, eu descobri a última. Fala. A última. É uma de cinco, uma de dez e três de dois. A última. Tem outro jeito. Tem outro jeito. Tia, tem outro jeito. Quatro de cinco e uma moeda de um real. Não, aí é só cédula, pessoal. Tá ali, sim. Tia, a gente já fez três. É, só tô voltando pra gente colocar a resposta. Conta, cara. Ah, tá. Tia, eu tenho aqui a resposta. Tia, fala. Fala. Dois de dez. Tá ruim. Tá travando. Dois de dez. Paulo, Davi, sua internet não tá legal. Cinco. Deixa a Tia Maísa voltar. Sua internet tá travando. Cadê? Paulo, Davi. Tá travando muito. Olha só. Dois de dez e duas de cinco. Isso. Aqui, ó, no livro. Eu tô fazendo aqui no hoje pra ficar melhor. Tia, como duas de dez e duas de cinco se a conta é de vinte e um reais? Não. Tinha que pagar. Não, não é. Peça atenção aqui, gente. Nós estamos na questão seis, letra A. Ó. Questão seis, letra A. O que que tá pedindo aqui? Trinta reais usando quatro cédulas. Ó. Trinta reais usando quatro cédulas. Dez, vinte e trinta. Nós estamos na letra A ainda. Estou voltando. Estou retomando. Entenderam? Viu, Alice? Ainda estamos na letra A. Então, aqui embaixo tem uma resposta. Ó. Resposta. O que que eu tô fazendo no hoje? Porque toda hora eu tenho que voltar. Melissa, você tá entendendo? Você fez a aula passada? Então, vamos fazer a resposta. Vamos lá. E aí, Ana Clara? E aí? Bom dia. Boa tarde, amor. Então, a resposta é duas. Duas. Tudo certo? Tudo certo? Ó, aqui é a resposta da letra A. Agora, nós vamos pra letra B. O valor total da letra B. Agora sim, Alice. Eu tô copiando. Eu vou voltar. Melissa. Deixa a câmera ligada. Paulo Davi também. Se eu tiver que voltar e pedir pra ligar a câmera, eu vou colocar a falta pra vocês. A segunda é... R$21,00 usando cinco cédulas, pessoal. Como que eu posso representar? Cinco cédulas. Tia, minha câmera tá ligada. Ah, agora tá. Hoje a minha câmera tá ligada, mas não aparece. Ah, então tá. Tá com problema. Vamos lá. R$25,00. Cinco nós temos cinco, Tia. Então, vamos lá. Como que eu posso representar? Só posso colocar a cédula. R$21,00. Eu posso escrever o quê aqui? Quantas cédulas? Três de dois, uma de dez e uma de cinco. Isso. Então, vamos colocar. Dá maior primeiro, né? R$10,00. Depois eu vou colocar o quê? Uma de cinco. Vocês podem fazer o retângulo aí, tá? Reais. Depois quantas de dois? Três. R$2,00. Aí vocês passam um retângulozinho em volta. Isso. Ó, dez, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Agora a resposta. Tchau. 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 É o piso de cima Tem que fazer A e AB, viu? Quem finalizou agora É pegar os lápis de cor Verde, amarelo, azul, vermelho e marrom Separa aí, tá? Tia, repete Porque eu vou ter aquilo lá no meu quarto Estou no quarto da minha mãe As cores do lápis de cor Olha na página 29 Pega o livro Aí que é melhor pra você Eu coloco o livro aqui embaixo Aham Tia, posso pegar a neão? Eu só tenho O verde e o amarelo, né? E o azul Tia, peraí Eu só vou Pode ir fazendo aí Que eu só vou copiar a página B A página 28 Tá Tia, já pode ir fazendo a tabela? Peraí que a Maísa vai localizar com vocês Aí vocês pintam Coloca a data de hoje aí Seis, sete, sete Hoje é aniversário do Zé Leone Tia, hoje é o meu aniversário da minha avó Ah, é? Meu Deus, Tia Eu tô descobrindo que um monte de gente faz aniversário hoje Hoje é meu primo que faz aniversário Hoje é a amiga da minha mãe que faz aniversário Hoje é a outra amiga da minha mãe que faz aniversário Hoje é o dia, você pode voltar lá Posso Davi, liga a câmera aí Mas vai voltar aqui Enquanto isso, coloca a data Pega as cores que estão aí na página seguinte, meus amores Pronto, Tia, peguei Verde, amarelo, azul, verde Hoje é seis do sete, né? Isso, seis do sete Pronto, Giovanna Sim Tá bom Ó, o que nós vamos fazer? Eu não acabei Quem não acabou? Eu Eu quem? Duda? Eu Lara Falta muito, Lara? Não Você desenhou as cédulas em cima já? Uhum Então vai Tia, peguei a láxia de qual cor? Verde, amarelo, azul, vermelho e marrom Verde, amarelo e... A página seguinte, Giovanna Página 29 da PCP Azul, vermelho e marrom Pronto, Tia Tá joia, amor Ó, no livro de vocês tem uma malha quadriculada Isso se chama malha quadriculada Então nós vamos seguir agora as coordenadas Para depois pintar e vai formar um desenho Então antes de pintar, vocês podem fazer uma bolinha, um X e depois pintar Então vamos seguir as coordenadas juntos? Ó, primeiro lápis de cor é o verde Então lápis de cor verde Peguem aí Todo mundo com o lápisinho verde na mão Verde claro ou verde escuro? Vocês é que sabem É o tom que vocês quiserem Combinado? Pronto? Então vamos seguir as coordenadas Vocês podem fazer ou uma bolinha ou um X Aí depois vocês vão pintar para ver qual desenho vai formar Certo, Pieta Pegou lápis de cor? Ana Clara Ana Clara Pegou os lápis de cor? São que cores mesmo, Tia? Que eu não peguei ainda Verde, amarelo Azul Vermelho Tia, o meu vermelho está acabando Aí eu peguei outro, olha É, tem vários tons Vocês podem escolher o tom que vocês quiserem Vermelho e mais que cor? Marrom Marrom? Marrom Pode ser o tom que vocês quiserem Tá, Joel? Então vamos lá, ó O verde Nós vamos marcar um X e uma bolinha Nessas coordenadas que estão aqui embaixo Ó Então nós vamos lá A5 Deixa eu pegar o verde aqui Pera aí Vou pegar esse verdinho aqui que é mais vizinho Só, ó A5 Eu vou na letra E vou no 5 Ó Vocês podem fazer uma bolinha Um Xzinho Depois vocês vão pintar Tá bom? Por enquanto Ó Agora eu vou dar a coordenada A6 Então é sempre na letra A A6 Depois A7 Pera aqui A8 É a 9 É só um Xzinho Depois vocês vão pintar Só pra saber que é aqui Depois vocês vão pintar de verde Tá conseguindo ver? 5 É do 5 ao 9 Primeira coluna Depois nós vamos pra segunda letra Que é B Ó O B está aqui E o 5 está aqui Então nós vamos fazer a mesma coisa B5 B6 B7 B8 B9 Mas também é do Mas também é com o lápis verde? É Façam assim um Xzinho Uma bolinha Pra você saber que aqui Você vai pintar de verde Tá Do 5 ao 9 Ó As coordenadas da letra A E da letra B Nós vamos agora Para as coordenadas Da letra H Então ó Daqui nós vamos pular Para essa letrinha aqui A penúltima letrinha H5 Então aqui ó H5 H6 H7 H8 H9 Depois do H Nós vamos para a letra I Mesma coisa I5 I6 I7 I8 I9 Conseguiram visualizar? Verde? I9 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 Pinta essa parte verde agora Todinha aqui, ó Tá vendo? Essa parte onde você colocou o X aí Passa a pintura Uma direção só, tá, pessoal? Acabei Passem agora o lápis de cor Pra cobrir agora Essas coordenadas que vocês fizeram Cecília, não tem uma mesinha aí pra você, não? Mas é só as costas, hein? Não, tia Porque até tem, mamazinha Só que minha cadeira quebrou Eu fiquei com roxo na perna Mas não tem nem uma cadeira Pra você colocar, não? Tia Fica muito alto Vocês não iam conseguir nem ver a perna Oi, Sofia Tia, que falou? Quem é que falou, gente? Lara? Quem sabe Tem um que tinha enjoado Marca a música Quem sabe que fica fazendo barulho no seu ouvido Aham Então é isso Porém Eu tento matar e eles podem correr Ah, eles estão danados mesmo Tão raiva Vai formar um desenho? Passou até um aqui agora? Vai formar um desenho Conseguiram fazer? Calma, tia Calma aí Calma, tia Calma, tia Eu não ouviu É o que, Lavínia? Eu não estava conseguindo Você está ouvindo agora? Lavínia Estou lápis verde Ela não está ouvindo, não Lavínia, você está me ouvindo? Agora eu estou Pega o seu lápis de cor verde Qualquer tom Isso Por que a gente só pode pintar de um jeito? Verde porque vai formar um desenho depois Lavínia, vai ali É porque minha prima disse Que na hora que a gente tem que pintar A gente tem que pintar de um jeito Que é assim Você tem que pintar ou reto Isso Uma direção só Para não ficar feio Se eu for fazer um desenho aqui Aí eu vou pintar Vou fazer aqui um quadradinho Aí se eu pintar assim Se eu pintar assim A estética não fica legal não Então se eu vou pintar na horizontal É só na horizontal Cubro todo branquinho que tem Se eu for pintar só na vertical Só na vertical E cubri todo branco Para ficar bonita a estética Lavínia, vamos seguir aí As coordenadas Eu tenho um problema Eu sou sempre de deixar um pouquinho de branco O que, Sofia? Eu sou sempre de deixar branco na pintura Branco? Ah Tem que cobrir para ficar bonito Então vamos lá Ei, Lavínia Lavínia Oi Você vai aqui na malha quadriculada Deixa eu ver Cadê, Leandra? É, ó Isso Olha que tira Isso aí As partes que você vai pintar de verde Cadê? Isso, Pietra Isso aí Vamos agora as partes Deixa eu falar para a Lavínia Onde que ela vai pintar de verde? Lavínia, ó As coordenadas a cinco Tá vendo aqui? Ó Essas aqui tem verde verde Faz um tizinho aí Nossa, tia O seu X A perna do seu X ficou muito O seu X ficou ótimo, né? Muito ótimo Depois lá no H Ó Mesma coisa Essas duas colunas aqui H E aqui Tá marcando aí, Lala Ok, ó Verde essas duas aí Agora nós vamos para o amarelo Pega o amarelo O Tia, você sabe que desenho é que vai formar? Sei Já formei de manhã Ó O amarelo agora Agora nós vamos para as coordenadas É Sim É dois D três Deixa eu tirar isso aqui, gente Ah, achei aqui Amarelo? É amarelo Pega o amarelo Vamos lá É três A primeira, não é? É É dois Ó É aqui que tá o é Quando eu tô enxergando É aqui nessa linha Na coluna? Sim É Tem uma barra aqui pra mim Ó É dois Depois nós vamos no D três É D D três, pessoal Ó Aqui Mais um Tzinho E três F três Depois o C quatro A, D, C Quatro D quatro E quatro E F quatro E você colocou D quatro O D quatro também é de amarelo D quatro também Peraí E quatro Não tô conseguindo enxergar aqui em cima A, D, C, D, E, F F quatro Foi G Quatro E sete Agora aqui É sete Hoje eu acho mais ou menos O que vai formar Mas porém não sei não Aqui Acabou, é? É oito E a última É nove Ó Conseguiram visualizar? Sim Gente Eu vou pintar depois Meus dedos já estão doentes Pintando o verde Vocês querem fazer tudo agora? Então Já tô pintando Espera só uns minutinhos Tá Pode pintar de amarelo Que aí já vai dando forma o desenhozinho Tia, minha mão Chegando, não abre mais Só se eu não pintar muito forte Pinta clarinho, Lara Seu lápis é muito clarinho? Tia, minha mão Minha mão também tá doendo Mas eu quero pintar Eu vou pintar no meio forte A minha não Porque o meu lápis já pinta forte Eu faço leve A aquarela, o seu? É Atei O amarelo Agora nós vamos pra que cor? Espera, tia Atei Atei Espera Atei 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 Não Não Agora Pode Pode sim Pessoal Não Tia, não, não Calma Calma Mais 10 segundos Só 10 segundos Tia, olha a ponta Tia, se eu sair da aula Porque minha internet caiu, tá? Tá ótimo Então, azul, galera Ó, azul Vamos lá A1 Ó A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 Aí só C3, né? É, tia, quase Tia, quase Depois C1 B2 Porque Porque eu sabia que você ia botar o B3 É, 1 É, quase que eu pintei Tia, não acaba Não, toda essa parte aqui é de azul, ó F1, F2 Outra chance vai ter que dar uma hora pra gente, tá? Tia, para de falar e faz, tagarela G3 Ai, gente, eu olhei um rádio Não tenho culpa É H3 H4 Tia, esqueci de pintar um negocinho amarelo I1 I2 I3 I4 Então até aqui é azul, galerinha, ó Tá vendo? Aí, vocês podem vir aqui tudo na vertical, ó Vem na vertical Contorna aqui, ó O que a Maís tá fazendo, ó Que é mais fácil Tá vendo? Nossa, tá matando A Que é tua puta A puta do meu óleo Desliga um pouquinho o áudio pro colega ver Ih, eu desliga o meu áudio que eu não tô conseguindo Ih, eu vou ter que voltar E se voltar sem tudo É Deixa assim É só fazer não falar Tá bom? Ela já desligou Tá Consegui desligar agora Tá, jóia Vão pintando aí Me dá as mãos, tia Me dá alguma coisa Eu já acabei de fazer Tá ótimo Espera só um pouquinho Você não desligou Você vai lá na opção Vel Vel Opções E vai lá no Se Eu meninizei, Melissa. E acerminei o azul aqui. E tá aqui em cima de... E a tela da Melissa ficou preta e agora tá travando. E quando ela tava falando, tava travando também. Depois ela volta, tá bom? Eu vou acabar te abrindo. Sabe o que que tá aparecendo que vai ser esse desenho? Um palhaço. Porque a parte verde é o cabelo na lateral. O traço amarelo é o nariz. E em cima é o chapéu, eu acho. Vamos ver. Tia, eu acho que é uma casa. Tá ok. Podemos ir pra próxima cor? Não, tio. Não, tio. Não é o cabelo. Não é o cabelo. Vamos fazer um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos para a próxima cor e depois vocês terminam de pintar pra descansar um pouquinho a mão. Tá bom? Então a próxima cor é vermelho. Ó. Vamos nas coordenadas do vermelho. C5. 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 C6. C7. C8. C9. Depois, outra coordenada. D5. 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 D6. D7. D8. D9. E5. F6. F5. F6. F7. F8. F9. E a última coluna de vermelho. G5. G5. G6. G7. G8. E G9. Agora vocês vão pegar a última cor. Isso. A última cor é todo 10. Ó. Toda a linha 10. E as letras lá. Então, aqui vem A10, B10. Nós vamos para o marrom. E agora você vai dar um monte de... Um monte de tempo. Oi. Ué, tia. Marrom. O que é tia? A letra e a coordenada. Tia. Oi. O 10 aqui, o 10, o 1, o A10, tinha que pintar de verde ou de marrom? Marrom. A10, marrom. Pintei de verde. Verde é só até a 9, ó. A linha 9. Oi, tia. Eu acho que eu sei o que é. Ah, faz. Depois mostra como é que ficou. Agora pinta. Tia, eu tô deixando meu mudo pra não ouvir nada. Tia. Oi. Terminei. Mostra agora não, Davi. Cobriu o branquinho? Sim. Olha lá. A Tiago já acabou. Tô vendo. Tô vendo, Davi. Eu na casa. Espera só um minutinho. Espera só os colegas. Terminou, Luiz Felipe? Com uma cor forte, escolhi. Cadê, Luiz Felipe? O seu? Aí, quem só me enviou o anúncio publicitário foi Leandra e a Avina, hein? Ah, massa. Anúncio publicitário? É, olha. Eu posso ir no banheiro? Ótimo. O anúncio é de português. O robôzinho. Ah, tá. A foto. Eu vou mandar ainda. Tá. Eu tô... Eu tô quase acabando. Ótimo. Ótimo. Depois todo mundo acabado há um tempo, a descansar os braços. Porque ele não conseguiu descansar assim, não. Tá raro. Nossa, é, ainda falta... Pra mim ainda falta dois. Ainda mais essas duas. Tão novinhos e cansados. Tia, olha. Olha o tanto que eu vou ter que pintar ainda. Aham. Eu ainda tenho um gelo, um gelo. Tup. Ô, Tia, olha o tanto que eu vou ter que pintar. Pintar. Mas é a terceira vez que a porta quebra desses maços. Manda, Latínia. É, porque vocês apertam. Ô, Tia. Oi. Eu não sei se eu vou conseguir montar. Montar o quê, Duda? O robô. Ah, o robô pra desenhar? Eu coloquei uma... Não é pra montar. Não é pra fazer um robô. Tia, eu mostro o seu robô. Tia, a fila era do I. É pra pintar com quem comer. Duda, não é pra fazer o robô. É pra desenhar. Tia, acabei. Terminou isso, Cecília? Quem mais? Davi terminou. Tiago, Cecília, Luiz Felipe. Só falta eu fazer uma listinha. Peraí que eu tô apontando. Aham. Eu só falo pra fazer a parte vermelha. Tá, quem terminou pode usar só o cérebro agora pra pensar. Vira a página e vamos pensar aí nas tabelas da adição. Tem duas tabelas. Nós já fizemos esse tipo de tabela. Tô passando no azul. Pode terminar, Luiz. Eu acabei de terminar o azul. Ainda bem. Tô tindo, Luiz. Oi. Tô passando mal. É, Ana Clara. Tô vendo que você tá meio tristinha. O que que tem? O que que você tem? É... Tô com dor em barriga. Vixe. Tomou o remedinho? Ah, qualquer coisa você fala com a Tia Maísa, tá? Se tem alguma coisa que você comeu, não fez bem. Vira a página. Vamos pensando aí no cálculo mental. Tia, tá parecendo muito um palhaço. Tia. Tia, eu tô com mal de dor na mão. É, porque você fica no final de semana sem escrever. Tia, tá vermelha. Que eu escrevi. Minha mão tá quebrada. Tia, olha o meu. Como ficou. Faz assim, ó. Com a mão. Isso, Giovana. Ó, Tia. Eu desenho muito, então... Tô sem dor na mão. Já tô acostumada a ficar o maior tempão. Ó, Tia. Eu já tô acostumada na mão ficar doendo. Porque todo dia eu pinto um desenho. Depois da aula. É, tem que treinar. Treinar a pintura. Igual eu falei, ó. Você falou. Pintar de uma direção só e cobrir o branco. Vamos, então, pensando na página seguinte, galerinha. Ó. Quem quiser pintar, então, vou deixar a mãozinha descansar um pouquinho. Quiserem, tá bom? Depois vocês voltam. Tia, eu já tinha deixado um monte de espaço. Aí depois eu vi no seu e acertei tudo. O bril branco, né? Não, eu já tinha deixado um bloquinho vermelho. Aham. Eu posso terminar ou eu deixo pra pintar depois? Deixa pra depois. Sua mãozinha dá um descanso. Já cadê. Ô, tia. Vamos aqui. Esse negócio verde é o muro da casa? Não. Toquei. Ah, esse aí é tipo um mosaico. Tia, é uma casa com plantas em volta. É uma casa com plantas em volta. É um muro natural. Beleza, ligar a câmera aí. Vamos ver aí, então. Ó, tem duas tabelas na página seguinte pra completar as tabelas de edição. Então, ó, nós já aprendemos. Aqui tem o número na coluna e tem o número aqui na horizontal. Então, eu vou pegar 7 mais 13, 7 mais 143 e 7 mais 323 e vamos colocar o resultado. Cálculo mental. Não precisa fazer cálculo aí de conta armada, não, tá? Quanto que dá 7 mais 13? Ah, tia, eu sei, mas eu tava de microfone fechado. É 20. Ah, então vamos aí colocar. Outro fala depois da resposta, tá? Vou minimizar pra gente realizar essa página aí. Então, todos estão nessa página? Desliguem a câmera, não. Vamos lá, então. Sim. Tá dando pra ver aqui? Deixa eu ver o tamanho do... Dá pra enxergar o 20? Dá. Tá. Então, vamos lá. 7 mais 143 dá quanto? Tia, tá lendo 149. 7 e 43 mais 7. É só pegar o número maior. 150. 150. 150. Tá muito longe? Pode ter que voltar. Pessoal, vocês acham que tá muito pequenininho? Não, tia. Ah, eu vou dar o zoom, depois eu volto e coloco o outro, tá bom? Porque tem aluno no celular que é ruim pra enxergar. Aí, melhorou? Essa daqui é essa página aqui, ó. 30. Vamos pro primeiro. Dá pra ver direito. Tá, agora desliga aí, que a Maísa vai repetir aqui, depois eu volto. Porque tem aluno ruim pra enxergar, tá bom? Aí, fica melhor. 323 mais 7. 330. Fala outro agora, ó. 5 mais 13. 8. 8. 5 mais 143. 143. E 5 mais 323. 328. Terminou tudo em 8, ó. Agora é o mais difícil. 1 mais 13. E você colocou... 13 mais 13. 14. Peraí. Eu, Entra, sabe por que eu pensei em 329? Falei 328. É a mais fácil. É a mais difícil agora, hein? É. 328. 18. 1 mais 13. 1 mais 13. 14. 14. O dinheiro. Pode. 143. 143 mais 1. 144. 323 mais 1. 324. Muito bem. Boleza. Vamos para uma tabela com números maiores agora, mas são números redondos, ó. Dá pra fazer mental. 70 mais 130. 30. Quanto que dá, pessoal? Ó. 70 mais 30 dá quanto? Quanto que dá? Cálculo mental? 100. 100. Não. 70 mais 130. 70 mais 30, 100. 100 mais 100. 200. 200. 200. 200. 200. Agora, 70 mais 250. 350. Que dá? 320. 320. 320. 390 mais 70. 360. 360. 460. Nossa, nem dá tempo de eu fazer o carro. 50 mais 130. 180. 50 mais 250. 300. 300. 50 mais 390. 350. Ó. 450. 450. 450. 440. Isso. 10 mais 130. 40. 10 mais 250. 260. 10 mais 390. 400. Muito bem. A última, 7, Fá. Mais Fá. Agora, a gente tem outra tabela de adição. Nós precisamos descobrir os números que devem ser colocados nesses quadros cinza aqui, ó. Quadro de porcinta. Pra depois fazer aqui a tabela. Embaixo do maisinho é o 20. Só um minutinho. Nós vamos descobrir por que que é a 20. Todas terminaram as duas tabelas aqui? Sim. Pronto, terminou, Lapínia. Melissa? Não. Tá. Cabe, tia. Calma, Tiago. Liga o áudio aí. Tem alguém com alguma coisa de casa? Tem uma TV, parece que ligada, hein? Posso voltar? Posso? Tô quase acabando, peraí. Quem tá com a TV ligada aí? Ana Clara. Desliga aí, Aninha. O microfone tá ligado, Ana. É. Pronto, meus amores. Pronto? Olha só. A outra tabela, nós já fizemos uma parecida também. Já tem um tempinho. Pra eu descobrir a adição da coluna e da linha, da horizontal, eu preciso descobrir primeiro este daqui, ó. Porque aqui não tem como eu saber. Ó. Aqui não dá. Então, que número que está aqui? Primeiro, qual o número que eu vou achar? 20. 20. Ó. Então, pra eu achar o número aqui, eu vou pegar 100 menos 80. Lembram desse recurso aqui? 100 menos 80 dá quanto? 20. 20. Então, eu vou colocar o 20 aqui. Achei o 20. Agora... Agora, dá pra eu achar o número que está aqui? Falta como? É só você pegar o 20 e diminuir pelo 90, que dá 70. 90 menos 20, né? O maior menos o menor. Então, 90 menos 20 dá quanto? 70. Isso. Descobri. E aqui? Como que eu vou saber que número que está aqui? Tia, é só você pegar e diminuir o 200 menos 250. Seria o contrário, não? 250 menos 200? 250. Ó. O único número que eu tenho aqui na coluna do 200 é 250. Então, pra eu saber que número que está aqui é 250 menos 200. Então, qual é o número daqui? É 50. 50. Isso. Agora, eu posso fazer a adição. Ó. Fabela, é só de adição. 20 mais 80 já está aqui. 20 mais 70 já está aqui. 20 mais 200. 220. 220. 20 mais 90. 20 mais 80. 110. 120 mais 80. 200. 200. 200. 120 mais 200. 320. 320. 320. 120 mais 90. 210. 210. 50 mais 80. 130. 50 mais 70. 120. 50 mais 200 já está aqui. 50 mais 90. 140. Última linha. 310 mais 80. 390. 310 mais 70. 380. 310 mais 200. 310. E a última, 310 mais 90, já está aqui. Muito bem. O número 10 vocês vão fazer sozinhos, tá? Só seguir a sequência agora, ó. Achar que número que está antes de 202, qual que vem depois, que tem antecessor e que tem sucessor, ó. Depois só são sucessores. Quem terminou, espera um minutinho, tá? Oi, tia. Agora eu vou ficar quietinha e deixo a outra te falar, tá? Ok. Esse daí do quarto de baixo. Tia, posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro, tia? Pode, Paulo Davi. Esse daqui está fácil. Tá facinho aqui, ó. Todo mundo terminou essa tabela da 9? Não, ô, tia. Olha só, essa daqui roxa. Eu estou escrevendo o penúltimo número. Só que eu não sei qual é. Ô, Lavínia, pula essa daqui e vem pra cá. É só você somar aqui, Lavínia, ó. 10 mais 3... Isso aqui você está falando? 10 mais 250. Só você somar, ó. Ah, tá. É que eu estava entendendo. Mas eu expliquei. As crianças falaram, ó. 10 mais 130. 10 mais 250. É a mais fácil, a última linha. Tá bem, tia? Tá bem, tia. Tia, mas pelo menos minha mãe falou que vai fazer uma... Vai comprar uma escrifoninha nova pra mim. Aquela loja era de bebê. Ah, por isso, então. Pronto, Lavínia. Conseguiu a 9? Consegui. Conseguiram terminar o quadro? Esse quadro aí é a sequência numérica de 1 em 1, então é fácil. É facílimo. Aham. É facílimo. Não tem nenhum desafio nesse quadro aí. Então, vamos lá. Qual que ficou o primeiro número do quadro, da questão 10? 201. 21, 210. Isso. E o último número? 200 e 48. O último? Não, o último daqui, da primeira linha. Deixa mais eu subir. Ó. Aqui é 201. 210. 4, 210. 201 é o primeiro número. Depois vem 202. E aqui, 204. E depois, 210. 10. Depois, 217. Depois, 217. Aí, 217. 222. Depois, 229. Depois, 235. Depois, 241. Depois, 248. E o último, 248. 248. Ok. Sequência de 1 e 1 até 250. Vamos para a próxima página. Agora, também, é cálculo mental. Vamos ver? Vamos cá. Cálculo mental. Preciso fazer conta armada? Isso aí? Quadro de valor posicional? Não. Não. Posso fazer mentalmente, porque são números fáceis, ó. Então, o primeiro aqui. Eu posso pegar 200 mais 100. 300. 80 mais 20. 100. 300 mais 100. Colocar aqui, ó. E a mesma coisa. Ó. 20 mais 80. Façam esse aí agora. Terminou, chave? Conseguiu, Alice? Terminou. Terminou? Então, faz. Estou esperando. São números redondos. É, são números redondos. São fáceis. Está difícil. Está não, Lá. Quem falou? Sofia? Qual está difícil? Leandro. Leandro. Está difícil. Está difícil o qual, Leandra? faz o que você conseguir. Tem uns facílimos aí. Fazendo o quadro de valor posicional? Precisa não, mas se você quiser fazer, pode. Tá. Eu acabei já. Rapidinho. É, dá para fazer cálculo mental, mas se tiver dificuldade em cálculo mentalmente, pode fazer. Terminei, tia. Tá. Pode fazer. A 12, você conseguiu fazer? Ordena os números na questão 12 para você saber se a resposta é essa mesmo. A última eu embolei um pouco, mas eu consegui. A última é mais fácil. Ah, você está falando a 12? Não, tia. A última é por causa que tinha centenas e depois tirou e aí... Eu embolei um pouco, mas eu consegui. Ah. Aqui, né? 150 menos 30. A última foi a que eu consegui... A primeira que eu consegui foi a última. Pega aqui, ó. 15 menos 13. 15. O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? É, tia. Oi. Eu sabia que algumas vezes na subtração, pelo centeno, que algumas vezes fica mais fácil Tia, eu fiz todas. Sabia que eu achei de subtração mais fácil do que as de adição? Porque igual essa daí, 15 menos 13, dá pra você pegar a desenha e a centena. Porque na unidade não tem nada. Verdade. Dois primeiros números são redondos, aí depois mais dois não são redondos. A Maria Sofia, né, faltou hoje. Redondos, mais um aqui. Tia, esse aqui é o Ipando Acende, aquele lápis que eu dei o nome. Ô, Cecília, você não conseguiu acessar a verificação de história, não? Você falou que não estava conseguindo? Não consegui, tia, de jeito nenhum. Eu tenho o celular da minha mãe, o celular do meu pai. Mas você recebeu o link? Embaixo tinha o link, eu apertei em cima, só que não foi. Uai. Porque estava aceitando resposta. Estava aceitando resposta. Eu vou tentar ir de novo. Tenta, só falta você de história. Ô, tia, também. Se não der, você passa as perguntas e eu respondo. Mas tem que ser lá, porque lá fica tudo organizadinho no gráfico. Sim. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. A primeira. Lembra que eu falei? Aqui eu posso pegar 80 mais 20, 100. 200 mais 100, 300. Quanto que dá? 400. Isso. 400. Aqui é fácil. Eu já falei muito falando. Eu já falei muito hoje. Deixa o colega que conseguiu realizar falar. Aqui, 220 mais 80, que também é fácil. Porque eu já sei que 80 mais 20 é 300. Também é fácil. E agora? 400 menos 120, dá quanto? É fácil também. 320. 450 mais 100, também dá pra fazer mental. 550. Ó, 4 mais 1, 5, repito 50. 550. 380 menos 280. 3 menos 2. 1. 80 menos 80. 8 menos 8, 0. Quanto que dá? 100. 100. 100. 460 menos 60. 400. 400. Fácil também, ó. Eu não tenho nenhuma centena. 60 menos 60, 0. 330 menos 120. 3 menos 1. 200 e... 200 e 10. 200 e 10. Ó, 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 0. Fácil também. E a última também é fácil. Ó, eu posso pegar 15 menos 13, vai dar... 2. 2. A letra C tá errada. A letra C por quê? Ah, tá. É menos 120. Obrigada, Pietra. De nada. Valeu, querida. Deixa eu voltar com o pincelzinho aqui. Letra C. 400 menos 120 dá quanto? É... 300... Não. 280, ó. 280. 280. Vamos na questão 12, então. João e Pedro estavam brincando com os números. 308, 507, 121, 903, 900, 450 e 289. Pedro diz. Se nós colocarmos esses números em ordem decrescente, o quinto número das 50 será 450. Então, como que nós vamos colocar esses números aqui em ordem decrescente? O que é uma ordem decrescente? É o número que vem depois. É o menor para o menor. Isso, ó. Crescer. Menor para o maior. Decrescer. Maior para o menor. A gente jamais vai voltar, vou colocar aqui no quadro. Qual é o maior número aí da atividade? Não, é o maior número. 500 e... Não. O maior deles. O maior. 903. 903. Depois do 903. 903. 3 e depois do 900. Não, gente. Esse é o maior número. Depois desse aqui, qual é o maior número? 900. 900. Ah, tá bom. Depois do 900. 500 e... 500 e... 500 e 7. 500 e 7. 500 e 7. Olha só. Aqui na questão 12, eu preciso responder uma questão. Ó, na questão 12 tem uma pergunta. João está certo por quê? Aqui, ó. Se nós colocarmos esse número em ordem decrescente, o quinto número da sequência será 450. Então, nós colocamos 903, 900, 507. E depois, qual é o próximo número que eu vou colocar na ordem decrescente? 450. 450. Depois, qual é o próximo número? É... 308. É... 308. 308. Depois, qual é o próximo? 308. 308. 308. E 89. 89. 89. Acabou? Não. Não quer ser um ter 21. E 21. Então, ó, eu coloquei na ordem decrescente, do maior para o menor. O que que ele falou aí? Que 450 era o quinto número? Aham. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele errou? Sim. Errou? Eu estou muito gritada, porque esse nariz toda hora ele espisa. Tá. Então, vamos à questão, pessoal. Primeiro, vocês precisam colocar na ordem decrescente para verificar. Então, escrevam aí a ordem dos números que estão. Ou quem já colocou a resposta, pode colocar aí embaixo. Precisa escrever esses números aqui para conferir, confirmar. E é para pôr primeiro a resposta? Tanto faz. Se você colocou a resposta, pode colocar os números embaixo para justificar. Não é. Tá bom? Se você escreveu aqui os números em ordem decrescente, depois colocou a resposta, correto. Se você colocou, João está certo, por quê? Aí você pode colocar a sua resposta e depois colocar aí embaixo os números. João está certo, porque o João está errado. Não. João está certo? Sim ou não? Não? Ele falou que ele errou. Presta atenção na pergunta, galerinha. Ó, João falou que o colega errou, porque ele falou que 450 era o quinto número. É 308 que é o quinto número. Ó. Não é 450. Ó, a pergunta errou. Ó, João está certo? João é que falou você errou, pessoal. Ó. Quem falou assim, você errou, foi João. Então, João está certo? Sim. Sim. Aí vocês podem colocar a resposta primeiro, se quiserem, sem problemas. Oi. Pois, eu vi em cima aqui, 400... Tia, eu não sei que resposta eu coloco. Tia, eu coloquei assim. Eu já ia ser assim. Porque 450 é o quarto número. Tá certo? 450 é o quarto número. Tá certo. Ou 308 é o quinto. Tá certo. Vai. É o... Tia, falta dois minutos. Mas dá tempo de terminar. É, aleluia. É porque eu estou de lá em cima. E o que eu tenho que ser tão grande? Ó, dá tempo de terminar. Aí embaixo, vocês colocam... Peraí que eu estou de lado, está ruim para digitar. Você botou o número. Acertei já, porque eu estou de ladinho. Embaixo, vocês colocam agora a ordem, tá? Para saber. Ó, a ordem está no quadro. Como que eu sei que não é o quinto? Pela ordem decrescente. 903, 900, 507. Ou se você colocou os números em cima, você pode colocar embaixo a resposta. 308, 289. Ô, tia. 0, 3? 0, 3, 900. É 903. É porque o 9 não saiu. Tia, eu... Ah, olha para o quadro. Olha para o quadro, que é melhor. Ué, tia, mas não dá para mim olhar para o quadro. Dá para olhar para o quadro, não? Não. Dá sim. Um para uns dá, para outros não. Põe aí, Alice. Esse 903, ó. Eu estou lá. Tia, eu já consegui olhar para o quadro. Tá. Tia, eu já acabei. Gente, outro dia eu estava comendo, aí eu senti uma coisa assim na minha garganta. Quando eu tirei pela boca, tinha um fio de cabelo preso na minha boca. Ixi. Só que aí minha mãe conseguiu tirar porque eu bebi água. Não sei, eu estava comendo normal. Aí eu fui tirar assim, aí tinha um fio preso. Eu arranquei do meu cabelo, eu tentei puxar, mas doeu muito. Então, eu puxei a parte que estava fora e o resto eu engoli. Tinha que fazer assim, senão... Prontinho, galera. Tia, acabou? Sim. Acabou. Peraí, eu estou terminando de fazer os números. Tia, eu já acabei. Eu posso sair? É muito. Só um pouquinho, só um pouquinho, ó. Os números estão no quadro, para quem não acabou. Ok. Estão aqui no quadro, ó. Vendo? Beijos, pessoal. Até daqui a pouco. Depois que você tem aula de inglês, a teacher Evelyn. Hoje a gente tem aula de português. Beijo. Tá, beijo.